Ô Douglas Fernandes, eu vou falar uma coisa, eu sou tão medrosa, eu tenho medo dos trens. Gente, às vezes uma barca de uma polícia para do meu lado, eles ficam olhando tanto dentro do táxi que eu tô, que eu falo assim, gente, o que eu roubei dos outros? Fui alguma coisa, alguma coisa eu peguei de alguém. A gente, você vê, a gente tem medo, o povo não tem medo, Douglas. E nada, viu, você no táxi junto com o Eurico, parece dois empresários de alto nível, da Bolsa de Valores. É, eu já, eu, mas a minha equipe lá, já pegamos, falagramos vocês dentro do táxi, parece dois empresários lá com o celular, não olha pro lado, concentrado, Eurico lá, bancando o seu assessor, e você do lado também, uma coisa linda de se ver. Ô irmão, como é que o povo tem coragem de passar pelo lugar da primeira dama? O que é isso? Olha, Silvia, essa suspeita de 51 anos, que acabou sendo presa no interior de São Paulo, já cometia esse crime de conseguir vantagem com as vítimas há pelo menos sete anos, e há três anos ela se passava pela mulher do governador Ronaldo Caiado, a Gracinha Caiado. Só que agora a casa dela caiu e ela acabou sendo presa pela delegada Sayonara Lengruber. Consegui falar? Foi isso mesmo? Se aproximou. E vai falar pra gente aqui a respeito das investigações que começaram em Nova Crixás, né? Boa noite. Boa noite, exatamente. As investigações iniciaram em Nova Crixás, quando um fazendeiro da região chegou até a unidade policial e informou que acreditava que estava sendo vítima de uma fraude. Que uma mulher ao telefone se passava pela primeira dama do estado, a senhora Gracinha Caiado, oferecia um produto, um suplemento animal, e falava que todo esse valor obtido com a venda seria destinado a projetos sociais da primeira dama, Gracinha Caiado. Esse material era entregue? Sim, ela entregava o material, ela comprava por R$ 289,00, pagava também um frete. Esse produto, ele custa no mercado o balde de 10 quilos R$ 600,00, e ela vendia por R$ 2.400,00. Por que? O fazendeiro, na verdade, queria contribuir com os projetos sociais da primeira dama. Agora, explica pra gente, pro pessoal de casa entender bem, que crime ela cometeu? Ela cometeu o crime de estelionato, de forma continuada, porque, pelo que ela me relatou no interrogatório, ela pratica esse mesmo crime há sete anos, e então vai ter um aumento de pena, pode chegar até oito anos de prisão. Delegada, ela usou o nome da primeira dama, mas durante sete anos, ela pode ter usado o nome de outras pessoas? É possível, no governo anterior, parece que ela usava o nome de uma... Se passava por uma prima, Gabriela Marconi, nem sei se existe, mas foi isso que ela informou. Então, ela sempre usava o nome de pessoas influentes pra conseguir vantagem. Isso, ou o Douglas. Exatamente. Doutora, ela gosta do povo do governo, né? Povo assim, da televisão, não, do governo, ela quer o povo do governo. Exatamente, porque com essa conversa enganosa, ela conseguia vender um produto por um valor muito superior ao do mercado. Você podia comprar por 600 reais o mercado, ela conseguia vendê-lo por 2.400 reais, se passando por alguém do governo. Inclusive, ela relatou que prefere fazer isso no estado de Goiás, porque os agricultores, os fazendeiros são muito generosos, gostam de contribuir com o governo, gostam muito do governador Caiado e por isso ela sentia facilidade de cometer essa fraude. É bom a gente frisar, porque eram programas sociais que ela utilizava, usando o nome desses programas sociais, pra poder aí iludir essas vítimas, né? Exatamente, conseguir vender um produto com valor muito superior ao mercado. É como a gente fazia uma rifa, por exemplo, de uma caixa de bombom, né, pra ajudar alguém, com o preço da caixa de bombom 5 reais, mas a gente no final conseguiria aí um preço de 100 reais. É, na rifa não há ainda essa questão da conversa enganosa, né? Então ela usava uma conversa enganosa para obter um lucro muito maior do que a pessoa que vende o mesmo produto. Delegada, as investigações começaram em Nova Crixás e agora o leque de denúncias contra essa suspeita vem aumentando. Com certeza. Na busca e apreensão realizada na cidade de Catanduva, nós localizamos uma lista gigantesca com muitos nomes de fazendeiros, tanto de Goiás quanto Mato Grosso, e recibos também de várias vendas consumadas, totalizando mais ou menos 200 mil reais. Qual que é o nome dela, doutora? No momento nós não estamos revelando o nome. Mas não é Wayne, não, né? Não, não é esse nome. Porque tem uma dessa também atacando o povo aí fazendeiro. Doutora, eu fiquei sabendo que só tem um apreço muito grande pela minha pessoa por esse programa aqui. Com certeza. Estou muito feliz em receber aqui a senhora com todo respeito, porque é uma menina, uma garota aqui, já com futuro brilhante. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigada, eu que agradeço. A polícia civil, inclusive, se coloca à disposição para que outras vítimas dessa estilanatária procurem a delegacia de Nova Crixás e possam ajudar, contribuir com o inquérito policial para que ela responda por todos os crimes praticados. Doutora Sayonara Lennbrugger. Acertou? Qual que é a pronúncia certa? Eu achei acertei, né? Lenngruber. É, porque é suíço. Olha, nós estamos chiques demais nesse programa aqui. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, obrigada de verdade.